Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Energia Vital com as Irmãs Pansini. Acho que é a minha irmã, Melissa Pansini, para quem não conhece a gente. Queria agradecer primeiro esse convite maravilhoso de a gente fazer esse programa sobre energia vital, falando um pouquinho da Melissa, da história da Melissa e um pouquinho da minha história e dividir com vocês essa jornada da nossa vida.